Oi galerinha beleza mais um vídeo de Roblox aqui galera com a covinha cromo galera olha que ela ficou branca galera quando ela cura também cara outro vídeo a gente estamos em em primeiro temos 4 mil agora eu quero chegar mais de 4 mil agora que estão estando se inscreva aí em que não foi esse vídeo olha que ela tá aqui galera efeito de toque bora que bora tô aqui na partida agora eu coloquei efeito de choque galera agora foi que a gente comprou né ó nós estamos com 28 gemas bora para chegar primeiro galera vamos chegar primeiro entendeu essa cala me persegue não é possível não cara ela me persegue né meu amigo ela tá logo top global tá eu matava top global galera morri bora calma vai 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 fecha ela vai bora gente matei o top global não acredito eu matei o top global eu matei o top global vai voltar vai ter ter regime para voltar vai voltar vai cara tá aí irmão falei que ela ia voltar galera voltou top global voltou atrás tá aí olá aqui ó compei tem um circuitogar na fronte da era outra grande aí tá ali um munfeito que tem aqui a nossa dor mais rápido era меня olá aqui tá ali está ali tá ali ó meio vai o cocôzinho tomou a galera tem muita manhã tá com quatro montar eu matei ela mas só que ninguém me ajudou pegar os pedaços dela ela vem 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 você amiguinho ai eu acho que eu tô com medo galera naquela naquele vídeo ela me matou não foi agora eu vou matar eu vou matar eu vou matar ela ela matou as duas vezes se eu não me engano mano vamos lá galera ó ela tá fechando aqui essa cara só correr aquela amarelona né cara minha efeita chroma level 12 ela leva o que ela leva um ainda cai lá ela é nova no jogo então aquela nova no jogo galera vamos ter calma esperar ela entendeu e ó nossa aí ó vou me acabar com o azul agora me acabar com o pós o amigo na cobalagem de choque e lá matou todo mundo aquela aí lá aí lá aí você tá batendo todo mundo Kaila para sacar ela cara ela é complicada hein e olha o tamanho que ela tá e matar ela eu vou matar ela de novo só eu vou matar ela ela e só eu vou me cautelar não deixa aqui olhaloop morrendo geld como é eita pequenininha eu dando trabalho aí o mundo aqui agora agora eu vou tirar tudo a me cabra muito lindo soltando esses toque ó o mago inteiro que eu vou ganhar eu não ou só todo descobri que morreu samhsehen tem espaço pra todo mundo meu deus tá tal gente olha que tudo galera a mulher tá em segundo eu tô em primeiro galera eu tô em primeiro mataram aquela de novo mataram ela de novo ah vai voltar o carinha cuidado cuidado vamos pegar o restinho aqui ó cara essa cobrinha me fechou é mentira tá aí morreu de novo morreu de novo bobão é muito lindo olha isso não vermelhinho vai pegar tudo não vermelhinho vai pegar tudo não meu amigo boa galera voltou de novo cara que tem gêmeo eu vou ficar pra caramba comprada vai dele rápido galera voltou aí ó ele mata eu matei uma pessoa galera matei uma pessoa de tamanho calma eu vou nem falar galera eu vou no lugar dela de novo cara ela voltou mano que ela voltou para que ela voltou tá bom bora eu tô pedindo cobrinha aqui ó meu irmão você é level 1 né se quer matar eu tô level 24 já ah não vem aqui ó a cobrinha 20 cobrinha do palmeira aí minha tropinha tô com segundão que tá caia em galera eu não vou deixar cá ela me matar dessa vez viu agora ela vai ver na minha mão vai ver na minha mão tá bom que eu já matei ela uma vez aí ó vou lá cara morreu aqui morreu aqui morreu aqui ó a briga tá pegando tudo tá meu amigo vem rápido olha galera mudou minha cabrinha muda junto aqui que lindo olha lá cara matando todo mundo cara ela é muito gigante olha lá diamante diamante grátis vai 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 diamante galera diamante peguei tudo diamante aí eu vou morrer diamante grátis diamante grátis é só meu né amigão você não vai dividir não eu vou matar o robô aqui ó vixe vai tá pegando o robô vem aqui olha aqui ela olha ninguém fecha ela e matou outro mano ninguém tem que matar ela velho ela tá pegando aqui galera deixa ela presa fica vendo vem aqui vem aqui ó eu não tenho como ela sair vou voltar galera vou voltar vou voltar para pegar o papo global tá vendo deixar ela sair ó o moquinho ela tá lá embaixo rapidão galera ó a cobrinha voltou já tá aí udah doido vou lá galera vou só ela aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó a honra vem que ela vem que eu tenho medo de você aí 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 ela me deixar eu fechar ela ó galera que Eu ia fechar ela em, só o tanto, ó, moço matei, matei o pequenininho galera, matei o pequenininho, boa, 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 gigante, que é o pior, a gente quer ver agora, hein, Tá bom, estamos gigantes gente, não tem pressa, estamos muito gigantes, calma, a gente tem que ser agora muito calmo, porque toda gente morre, hein, a verdinho, E aí verdinho, tá doida, é, nossa, se eu matar essa razão galera, que bonito, é isso, morreu, aquela vai morrer, nossa, não morreu, vai morrer, não tem como ela voltar, Deixa ela, meu amigão. Segundo, galera. Calma, calma. Ela aqui é a top global, galera. Top global aqui. Olha, ela tá matando todo mundo, gente. O que dá pra ela morrer isso? Morre, 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 morre. Morre. Ai! Matei. Morreu, 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 morreu. Morreu. Matei ela de novo, gente. Sai, amigão. Aqui é a coisa da top global. Vai, 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 pega. Agora ela vai voltar, galera. Não pode voltar, não. Mano, matei ela duas vezes, gente. Ah, ela voltou de novo. Ela voltou de novo, gente. Cara, ela voltou, mano. Ela deve ter muita rosquinha, galera. Quando come rosquinha, a cobrinha volta, entendeu? Vocês que não sabem, ela volta quando come rosquinha. Cara, que que é isso? Meu amigo. Olha aqui que negócio. E ela voltou, já fechou todo mundo. Ficar com calma, galera. Eu tô em segundo com 3 mil. Eu matava ela duas vezes, já ela volta. Ela sempre volta. Ela sempre volta. Ela mata o outro. Tá, espera, espera. Não está de boa. Aqui é a minha cobrinha. Aqui é um. Está de boa. Aqui, ó. Diamante, galera. Diamante. Diamante. Ah, no diamante não. Tá uma cobrinha. Caraca, gente. Olha aqui a cobrinha igual a minha Do outro vídeo, galera Olha aqui a cobrinha do Espirito Top Global, galera Mataram aquela de novo Bora, 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 bora Fica todo mundo Cara, ela morreu de novo Vai, meu irmão Aylan, mata o cara, mano Não tem como pegar nada da Kyla, galera Se ela voltar de novo, ela tem muita mocinha pra voltar, hein, galera Bora, bora, bora Valeu Vou, 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 vou Nossa, cobrinha voltada Vai, não voltou não, galera Não voltou mais, galera Agora eu fiquei em primeiro, galera Eu tô em primeiro Vou pegar o máximo de diamante possível, galera Certo Aqui, calma Espera Espera, 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 espera 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 Que essa cobrinha que tá aqui no meio Vou pegar a minha habilidade toda voltar, galera Ela aqui Vou fechar você, ó Cobre igual a minha aqui, ó Igual a minha Tá vendo, né, irmão? Meu irmão, cara Se quer matar seu irmão, é Batei Ui, quase Ele é igual eu, galera Só que ele tá com Vou ver ou não, né Vou, 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 vou Bora, 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 bora Vai pegar tudo pra você, né, amigo Pode ser com as pessoas Nossa, morreu Mataram ele Pequenininho, matou ele Pequeno, matou ele Pequeno, matou ele Boa, 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 boa Boa, pequenininho Você é o cara, amigo Cara, você é o melhor do mundo Não, não, não Vai matar ele Não, esse matou ele Mas não vai matar ele Nossa, boa ideia Ai, galera Nossa, quase a cobrinha Nasci Me matou Boa, menina Nossa, o tanto de cobrinha Que morreu ali, galera Bora, 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 bora Bora, cobrinha Galera, minha amiga Nossa, pegando 15 de tamanho 15 de tamanho Nossa, e agora, galera Agora complicou Tá, o moleque complicou Ainda sou top Ainda sou top global Com 3 mil, galera Tinha um com 3 mil também Mas eu sou top global ainda Você morreu Bora, bora, bora Vou, vou, vou Vou, vou Vou bater 4 mil, galera Já Fica 4 mil 4 mil, ó 4 mil, ó O meu tamanho 4 mil, 4 mil, 4 mil 4 mil, 4 mil É muito gigante, galera Vou, vou, vou Você é o maior cobrinha, galera Eu sou a maior cobrinha Nossa, esse cara morri aqui Já era, ó Morreu aqui Eu vou pegar O pequenininho Eu não Eu sou esperto, hein Ele fechou aqui Tá me dando pegar Ó, que esperto Mas ele não viu, galera Não viu que uma cobrinha morreu dentro dele É minha hora de pegar tudo, cara Só não ter calma Calma, amigo Vamos desvagar Olha lá A cobrinha que nasceu Dem que tá pegando tudo, cara Vai ter que fechar Olha lá, cobrinha Morreu Tá pegando tudo Olha o tamanho dela já Então, meu irmão Você acha que vai sair daqui, ó Ai, galera Quase Ele matou eu Quase Ele me matou Calma Espera, galera Isso aqui vai acabar Ela uma hora, ó A cena dela tá ali, ó A cena dela tá ali Aí eu vou dar uma volta aqui, ó Não vou agora se não Eu vou dar uma volta aqui Não vou dar uma volta aqui Mas ela vai ficar presa na minha Ela não sabe Ah, ela vai pra lá Cobrinha, burro Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Aí, galera Fechei Aí, doido Ai, fechei, fechei, fechei Vou, 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 vou Fechei, galera Fechei a cobrinha Que é igual a mim É, eu sei que você é igual a mim, minha amiga Mas eu tenho que te matar Porque se eu precisar Minha cobrinha muda de cura Efeito O problema é muito boa Essa cobrinha, galera Que linda Ai Aí, meu amigo Que eu tenho que matar eu assim É só igual a você, cara Mas eu tenho que ter feito com Só que você tá Efeito é de choque, né Ah, galera Eu morri Não Eu morri, galera Já tô voltando? Mas, galera Volta, volta, volta Ah, mano Já era Cadê o efeito Que eu me matou? Olha lá Meus pedacinhos Tchau 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 Tchau